Já tive momentos na minha carreira onde me foi ofertado, por exemplo, uma posição que seria uma promoção de... eu pularia dois passos, dois steps dentro da organização. E a minha resposta foi simples, não! Um dia rico de grandes interações aqui no estúdio da NetGlobe, onde nós estamos promovendo a entrevista 50 CIOs. Hoje nós vamos assistir histórias inspiradores de pessoas normais, mas que com muita dedicação e foco desenvolveram uma carreira incrível. Rodrigo Nardone, um prazer poder te receber aqui. Obrigado pela sua contribuição nesse projeto. Espero que poder passar e contribuir com experiências, enfim, da minha trajetória aqui para quem estiver nos assistindo, para as futuras gerações. E a gente quer começar aqui falando um pouquinho sobre infância. a base de tudo, da onde nós viemos e talvez o grande local onde foi construído a base da nossa educação, dos nossos valores. Como que foi sua infância, Rodrigo? Bom, eu nasci em São Paulo. Eu venho de uma... minha família é uma família... meus pais são muito batalhadores. meu pai, eles vieram do norte do Paraná, trabalhavam na roça, meu pai veio trabalhar em São Paulo, buscar ali, se aventurar, empreender em São Paulo, começar a vida dele. Então eu nasci ali no Parque São Domingos e depois eu vim para Campinas. Olha que legal, você morou em Campinas então. Eu morei em Campinas, na verdade, eu estou em crise hoje, se eu sou campineiro ou sou jundiaiense, porque eu morei em Campinas dos sete anos aos vinte e sete. Então foram, na verdade, aos vinte e sete, foram vinte anos de Campinas. E eu já estou há vinte e dois em Jundiaí, então acho que hoje eu já sou mais jundiaiense jundiaiense do que campineiro, apesar de ter nascido em São Paulo. A minha infância, ela sempre foi dividida entre a cidade e o campo. Por quê? Porque meus pais têm origem do campo, porque meus avós moravam no campo, porque meu avô materno, ele tinha sítio, criava vaquinhas, galinhas e porquinhos, e plantava algodão, plantava trigo, enfim. E eu cresci nesse ambiente duplo, né? Ficava, estudava, vivia na cidade e todas as férias, não via a hora de chegar as férias para ir embora para o campo. Então, quer dizer, a minha infância, eu trago isso como base até hoje, mesmo com tecnologia, mas também sou apaixonado pelo campo. Rodrigo, você lembra um pouco da sua infância também, quando a questão do trabalho, da responsabilidade, começa a bater ali na sua história? Como que foi o início do trabalho, ainda pequeno? Tem uma figura importante aqui, em toda a trajetória, que é a minha mãe. Ela sempre teve um pulso muito firme na nossa educação, eu a considero uma visionária. Ela ali cuidando da gente, olhando sempre à frente, sempre planejando o próximo passo. Então, tem uma questão de preparação, de educação, e o meu pai ali, sempre trabalhando, ele tentou. Na verdade, eu também tentei, junto com ele, trabalhar na padaria, ajudá-lo, enfim. Então, eu posso te dizer que eu acho que essa questão do engajamento com o trabalho, ela já vem bem desde criança. Como foi esse encontro do Rodrigo Nardone com a tecnologia, como que foi? Como que vocês se esbarraram e a TI começou a estar presente na sua vida? Legal, Renato. Eu acho que tem duas perspectivas aqui, porque tudo é tecnologia. Tudo leva tecnologia hoje em dia. Mas, naquela época, eu estou falando aqui, na década de 80, principalmente, começaram a chegar os primeiros jogos, acho que talvez globalmente falando, mas acho que principalmente aqui no Brasil. E eu tive contato com um joguinho, que era o telejogo. Ali eu comecei a ter o primeiro contato com tecnologia. Logo em seguida, surgem alguns consoles um pouquinho mais sofisticados. E, como eu citei, a visão, a personalidade visionária da minha mãe, fazendo com que eu fosse estudar tecnologia no colegial. E eu cursei colegial técnico em Campinas, na ITEC, no Colégio São José, numa época em que ter computador em casa era um luxo. E eu tomei gosto pela coisa. Eu gostei de fazer os programinhas e desenvolver em Pascal e ver, né, você conseguir fazer com que a máquina reagisse àquilo que você estava pedindo. Enfim, foi ali no colegial que eu tive esse contato com a tecnologia e ali eu comecei a minha carreira, onde estou até hoje. Como que foi esse desenvolvimento da sua carreira? Então, colégio técnico lá no São José, ou seja, depois que você conseguiu entender que aquilo era o que você queria seguir, né, e como que foi o desenvolvimento da carreira? Ou seja, as empresas, as oportunidades, como que você foi galgando, né, o passo a passo para poder chegar onde você está hoje? Eu acho que a minha trajetória, ela é marcada por escolhas. Escolhas e decisões. Eu, logo que saí do colegial, eu entrei, eu decidi continuar na área, fiz estágio, numa empresa muito pequena chamada Quert, fui para a PUC, fiz análise de sistemas, realizei um grande sonho que eu tinha, que era o de entrar na IBM. Eu fiz o estágio e fui efetivado na IBM com desenvolvimento de sistemas. E eu queria desenvolver, eu gostava de desenvolver sistemas. E dali eu decidi pedir demissão. Não foi fácil de falar isso para os meus pais à época, né, de que eu estaria saindo da IBM, onde a maioria das pessoas gostariam de trabalhar e ser efetivadas, e eu consegui isso, e eu estava abrindo mão disso para trabalhar em uma empresa pequena, chamada Medusa, que ninguém conhecia. Só que era uma empresa fantástica de automação industrial do Rio de Janeiro. E essa escolha, ela me proporcionou conhecer, se não todas, acho que 90% das refinarias do Brasil. Desenvolver sistemas para a Petrobras. Porque a Medusa era uma grande fornecedora de sistemas de automação industrial para a Petrobras. Então eu consegui, além de conhecer um novo ramo de negócio, também conhecer uma nova aplicação da tecnologia, que era a automação industrial. Isso foi fantástico, ali dentro da automação industrial. Porém, no final da década de 90, teve uma crise, se não me engano, foi a crise asiática, ali em 98. E eu tomei uma outra decisão. Eu gostaria de... e a empresa sofreu. A empresa sofreu, acabou fechando, em função da crise, e ali eu decidi o seguinte, olha, eu preciso trabalhar, eu preciso estar onde tecnologia não é despesa, tecnologia seja a essência do negócio. Então não é difícil de imaginar que esse lugar é o mercado financeiro. É verdade. Então eu tomei essa decisão ali em 98, de vir, na verdade, de migrar da indústria. Então eu tinha trabalhado na fábrica da IBM, tinha trabalhado com automação industrial, e ali eu estava dando um passo em direção ao mercado financeiro. Eu comecei a trabalhar em São Paulo, prestando serviços para o Bradesco, numa consultoria que tinha em São Paulo. Aqui também foi um segundo... as escolhas são interessantes. Eu passei no Itaú, só que eu também passei na PL Alcoran, que era uma empresa pequenininha. E eu tomei a decisão de ir para a PL. Eu gostei muito de trabalhar nessa empresa. Uma empresa, como eu disse, a gente prestava serviços ali para o Bradesco, desenvolvendo sistemas. Foi o primeiro sistema de processamento distribuído que eu desenvolvi na minha vida. Estava muito nascente essa tecnologia, tanto a DECOM, que são coisas muito ultrapassadas hoje, DECOM, protocolo CORBA, enfim, são coisas que já não existem mais, mas eu tive a oportunidade, tive a possibilidade de desenvolver isso para a inspetoria do Banco Bradesco, desenvolver sistemas para a área de risco do banco também. E ali, além de aprimorar a parte de desenvolvimento, eu comecei a desenvolver habilidades de gerir times, de coordenar times de desenvolvimento. Então, a minha carreira, ela começa a dar uma viradinha aqui, né? Porque eu acabei saindo dessa empresa em 2000 e eu acabei indo para o Citibank, prestar serviço para o Citibank em 2000 e ali a carreira, de fato, dá uma guinada, porque o Citibank não tinha desenvolvimento. Ele contratava todo o desenvolvimento. Então, eu tive que desenvolver habilidades de gestão de projetos, de gestão de contratos, fornecedores, empresas, traduzir as ideias de negócio para a tecnologia, para que fornecedores pudessem construir as soluções. Então, você era, de fato, um gestor, né? E eu me desenvolvi nisso, me especializei no PMBOK, do PMI, enfim, gestão de projetos, e fiquei dois anos no CIT trabalhando com isso. E eu decidi que eu gostaria de entrar em uma empresa para me aprofundar no negócio e desenvolver uma carreira mais sólida. E foi quando eu conheci a BMF, em 2002. Aliás, esse mês eu faço 20 anos de empresa. Uau! No dia 21 de agosto de 2002, eu ingressei na BMF para um projeto que até então eu não conhecia, que era clearing de ativos, eu não sabia o que era uma clearing, mas eu aprendi ali e levei todo esse conhecimento de gestão de projetos aliado à tecnologia, de organização de times. A gente tinha um time ali multidisciplinar, muito grande, para conduzir o projeto. E eu acho que esse foi o grande marco ali dentro da minha carreira. E estou, né? Que é onde estou até hoje. Então, eu continuei me aprimorando em gestão de projetos, estudei bastante, fiz gestão estratégica e econômica de projetos na GV, tive a oportunidade de desenvolver o escritório de projetos da BMF Bovespa, quando a BMF e Bovespa se uniram ali em 2008. Em 2010, eu voltei para a área de desenvolvimento na condição de diretor para poder tocar um grande projeto da BMF Bovespa, que era a substituição de todas as suas clearings. Em 2016, faltava um pouco mais de um ano para a gente, ou um pouquinho menos de um ano para a gente implantar a fase final, me convidaram para assumir a posição que eu estou hoje, de vice-presidente, responsável por toda a tecnologia e segurança cibernética da B3. Então, essa é a minha trajetória. Durante esse período, eu fiz um curso de especialização também rápido em Wharton, na Pensilvânia, para desenvolver pensamento estratégico. Eu terminei recentemente, voltei para a escola recentemente, terminei faz acho que uns dois meses um curso em Harvard de disrupção e inovação. Mas enfim, foi dessa forma que eu construí a minha carreira. Sempre pioneira, nós acreditamos que a tecnologia de videoconferência seria o principal meio de conectar pessoas e negócios em um futuro que hoje já é realidade. A NetGlobe traz também soluções que tornam os espaços mais inteligentes e integrados com as rotinas dos colaboradores. NetGlobe, 20 anos conectando pessoas. Narduana, nós sabemos também que a paixão de desenvolver, te puxando um pouco mais para funções de liderança, e eu queria pegar um pouco isso com você. Como que foi o seu modelo de ir se preparando em ser um gestor, em ser uma pessoa que estaria liderando ali centenas, milhares de pessoas engajadas no mesmo propósito? Primeiro, pessoas são pessoas, elas são indivíduos. Isso significa que cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, eu sempre procurei tratar, entender as pessoas. Pessoas têm necessidades diferentes. Tem pessoas que você fala meia palavra e está pronto. Tem pessoas que você tem que falar mais, você tem que explicar mais. Tem pessoas que gostam de falar, gostam de ser ouvidas. Então, eu procuro sempre ser empático. O segundo, eu também aprendi isso, acho que bem cedo, eu aprendi com uma coordenadora que eu tinha no Citibank, se você quer ser um gestor bem-sucedido, tenha uma equipe boa. Faça escolhas difíceis. Se você não tiver uma equipe boa, muito provavelmente você não vai conseguir atingir os seus objetivos. E o terceiro, acho que a terceira base aqui é, crie equipes que consigam caminhar sozinhas, que elas não precisem da sua presença. Mas, como é que você faz isso? Investindo no crescimento das pessoas, dando oportunidades às pessoas. Fazendo com que as pessoas apresentem o trabalho, que as pessoas tragam as ideias, que as pessoas desenvolvam e que elas sejam merecedoras dos méritos por aquilo. Então, são três fatores que são premissas base que eu adotei para mim e trago até hoje. Rodrigo Nardor, nós estamos aqui também no momento onde nós gravamos esse nosso encontro, a gente tem dados estatísticos que mostram que os números de falta de mão de obra qualificada na nossa área de TI só crescem. Queria a sua contribuição para deixarmos uma mensagem para essa nova geração que está vindo. Eu acho que o que eu quero compartilhar é comecem, experimentem. Hoje é muito fácil de você experimentar, é muito fácil de você começar, é muito fácil de se ter acesso ao conhecimento, diferente do que foi na nossa época. Eu tive que fazer cursos porque eu não tinha internet, não havia internet. Hoje eu posso aprender qualquer linguagem de programação agora, nesse exato momento, no meu celular, num tablet. Então, comecem. Agora, talvez para os mais novos, quando a gente pensa em carreira, pensa em como evoluir, eu gosto de dizer o seguinte, busquem sempre o conhecimento. Buscar o conhecimento é necessário, a gente tem que aprender constantemente. Não importa a sua idade, não importa a sua posição, não importa onde você... Busque o conhecimento. Esse é uma das, talvez uma das únicas coisas que ninguém nunca vai tirar de você, é verdade. É o conhecimento. Sejam donos da sua carreira. Então, eu acredito muito que a minha carreira está na minha mão. Eu faço a minha carreira. Eu busco as oportunidades. Eu tomo decisões de aproveitá-las ou decisões de não aproveitá-las. Essas decisões são importantes. Nem tudo a gente pode aproveitar. Já tive momentos na minha carreira onde me foi ofertado, por exemplo, uma posição que seria uma promoção de... Eu pularia dois passos, dois steps dentro da organização. E a minha resposta foi simples. Não. Por quê? Porque eu não estou preparado. Porque não é isso que eu posso fazer agora. Eu não posso entregar isso para a companhia agora. E isso vai ser ruim para mim e vai ser ruim para a companhia. E foi uma das decisões mais acertadas que eu já fiz na minha vida. Tem um conceito para fechar que eu acho que é muito importante. É que eu sinto que as pessoas hoje são muito ansiosas. Eu acho que você ter paciência e resiliência são duas qualidades muito importantes. Rodrigo Nardone, obrigado. Uma satisfação poder aqui compartilhar um pouco dessa história tão inspiradora no nosso programa Entrevista 50 CIOs. Tenho certeza que as pessoas vão aproveitar e muito. Muito obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço, Renato. Muito obrigado e um abraço a todos. Um prazer. Obrigado. Obrigado.